Shadow Warrior 3 Ok Gostei muito do primeiro O segundo não joguei muito Ok Vou gostar Ok As armas parecem mais de brinquedo Parece mais abnecado o jogo Obviamente cheio de sangue Como é normal Se ainda não jogaste o Vermantine vai jogar Porque tens que jogar a primeira missão De treino Ok De história Era uma máscara Congela Mentira a arma Coque o jogo e vês O que é que te acontece Porque apesar de eu ter quase Sei lá 50 horas de jogo Obrigou-me a fazer essa missão Bem O que é que se passa com o jogo Parece mais Sirius Sam Ou impressão minha Tudo ao mole Os outros tinham história Como deve ser Que confusão que vai para aqui Ok Corremos naquele botão Para meter Para meter aquela máquina A funcionar O que é que está Next Gen Convention Center Devolver Ok Eles ainda têm A cena virtual deles Ah Eu fui dos anos anteriores Ok Isto é Previamente No Devolver O que os videogames Haviam oferecido Há muitas mudanças No Devolver Desde a última vez Que estivemos aqui O que é que está Tivemos grandes malhas Deles Parece que continuam A história Eles Hoje É apenas O começo O futuro De videogames E o futuro O futuro O futuro Esta senhora É tão doida Estas senhores Não é muito difícil O rezer Isto é acontecer O que é next Ok Acabou um Brainstorming? Wait, she's sorry. We produce video games at Devolver Digital and damn good ones, I'm told. Get out of my conference room and take your dumb movie idea with you. Confirmado que o avatar é da primeira pessoa? Sério? This is art, this is painting with light, this is cinema, cinema! Well? Listen, Slimes, it is a goddamn white-hot arms race out there. A hype-eats-hype media-fueled intimidation game, a boss-mode knuckle-fuck nut-kick. And we are falling way the mother-effing ever-shit behind. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the last... It's bad, people. Real type bad. We need a fresh perspective, something wild, something stunning, something new but not too new but new enough so that it seems new to those know-it-all-know-nothings and the know, you know? Actually, ma'am, I think they know. No, they are good, Slash. What? Who are you and why are you making noises? Nina, ma'am, Nina Struthers, I'm an adjunct under executive on the marketing team and I'm waiting for Synergy Officer one day. Why are you... Grab it, Hackjaw! Nina, is it? Put the coffee down and talk to my face. Oh... I think it is. Nina is the boss of the devolver. Who doesn't love plushies? I don't know. I don't know. We're not going to have an impressive capital like this, subvert a corporate global and interrupt a terrifying lean into an unregulated service-dominated, polygarchy, with fucking plushies! I mean... There's something in this, though. See? Fucking plushies. No, no, not plushies. The service-dominated, polygarchy. That's the angle. But services, think about it! That's not an angle, Caleb. It's a word. It's not even an impressive word. I'm gonna be honest. I'm gonna be honest. I'm gonna be honest. But I think I'm gonna be honest. I'm gonna be honest. Yeah, no, though. You're thinking too small. That's not a thing. That's not a thing. I need to be numbers to tell you that games as a service is a hole. He's right. Well, you can't... You can't mean... I mean, it's right here. Clear as day. Holy shit, Caleb! Your business post boundaries, no host bar, the new frontier left the fuck up! Are you saying? Yeah, no, the next big thing has got to be... Monetization. As a service. Say? What he said. That's got to be the most ridiculous... Let's fucking do it. For four decades, Devolver Digital has been on the absolute leading edge of the technical, social and humanitarian progress in the burgeoning of the entertainment. Now, that's no accident. The global research and development teams at Devolver Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwashed consumers, so many breakthroughs in the video game entertainment that it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems, in the first place. Devolver, earliest access, delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer even thinks of an idea and that shit's already for sale. Boom! Devolver, digital, a coreografia disto. Brutal. Como é que é PMI, tudo bem? But to throw money at our federally unregistered offshore corporate bank accounts. Devolver even jumped ass first into that crypto like the broth before electric car parents made it all the rage with loot, box, coin. The market's first and just the probably last physical cryptocurrencies that lived entirely off of the blockchain. Kerblam! Last year, we spent money we didn't even have to fill the board shop huge on your mad thirsty consuming soul when ETH was cancelled. Devolver Land Expo Twitter revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game. Progress can't be stopped. No, no. So this year, Devolver Digital is taking aim at the blisterly lucrative subscription service video game market. Welcome to Devolver MaxPass Plus. Welcome to the future. Games as a service. A razor-edged industry shock drive that is served to convert what was, traditionally, a one time purchase to potentially lifelong chainball commitment to reoccurring payments for video games that... Let's be real deal about this. Most of you don't even enjoy anymore. Devolver... likes to take things further. Dive the big dive, you know? take the leap, push the envelope, toad the wet sprocket, go bigger, go home, and baby, we ain't got no home to go home to. Devolver likes to take things to a place but isn't even funny. So much is... is creepily possible and... uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. Huh. Give me some more. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel if not needlessly complex approach where in a top tier service subscriber that is you. Look at you. Is granted access to dozens if not hundreds of dozens of premium purchases at the low low monthly price no cost to you. For the subscription itself. Hit me again! That is the max pass plus difference. You simply apply. And your credit competency work history genealogical straight factor total lunar weight super selection state and very first magic deck are evaluated on a 29 point density matrix and BUSH you're absolutely Roche Street. from there. You. we have given access direct to the Isso significa qualquer coisa na nossa constantemente crescente colecção de jogos de videogame e de juros de videogame, de gratuito. Bem, não as compras, mas eles não são gratos, isso seria louco. Mas acesso a essas compras, totalmente gratuito. Vamos... Bem, vamos ver uma olhada. Em alguns dos videogames que os consumidores maravilhosos, como você, podem olhar para. Se você for aprovado, claro. Devolva MaxPass Plus. Eu acho que estou muito... Olha, olha nós, quem nunca? Devolva MaxPass Premium Purchase. Claro, eles tinham que inventar o nome mais parvo e grande que pudesse haver. Nothing Pre-Rendered. Que trolls, meu. Não, não há nada. Não há nada. Não há nada. Que O que é que precisa? Precisamos disto, malta. Com este grãozinho todo. Lembrar os filmes de... Os filmes de Samurai, sim, sim. Track to you... Track to Yomi. Ok. Jogo Next Gen, t'am a ver, PC. É pá, gostei. Gostei. Tudo no premium. Foi dos que mais gostaste. É pá, excelente aspecto. 2D, com aquela arte. Phantom Vs e Multiplay Experience. Todos os phantoms são jogadores que atentaram este templo antes e falaram. Ok. Um jogo de parkour. Já foste. Isto é piscar o olho ao Mirror's Edge, mas... Mas com armadilhas. Ui, Jesus. O que é? Cheira-me que estes jogadores não estão fisicamente. São fantasmas de tentativas, não é? Parece. Parece. Parecem ser fantasmas, pessoal. Tão, perdão. Estão burglados, não é? Paraná. Finalmente. É caro, eu vou abrir. FANTOM ABYCE. Vestes, seu acessamento profundo. Sim. Tence muito por aí. O que é isso? É uma frase Uma frase que vai Lógico, mão em mão, com os jogadores Um estado de ser exclusivo Para que apenas o prêmio mais Poderia realmente Encontrar a entrada Até agora Não, 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 não É isso, não é isso É o que? Ser prêmio É uma extensão natural Desenvolver MaxPass Plus Premium Purchase Experience Brought from us to you By Devolver's own central textile Manufacturing and weaponized branding Entity subgroups, we would like to present To you our newest collection of Exclusive garmentry, only available To the Devolver MaxPass Plus survivors I mean, subscribers No, I... Shut up This collection of fashionable, comfortable And catastrophically unaffordable Formalware was designed and manufactured Entity subgroups, by an elite selection Of our most popular and attractive interns To whom we've given key action words And access to an internet connected device And shall we say Chouard de vive You may go Bye As with everything else in this presentation The Devolver MaxPass Plus exclusive merch collection Pá, agora que falamos disto Ninguém se lembrou de fazer um serviço De videojogos só indis Só indis Só indis Como é que ninguém se lembrou? Estou-me agora a lembrar Estamos sempre a pensar nos AAAs E como é que vamos jogar os AAAs Temos uma olhada Estes 2 produtos premiums que serão disponíveis para ti pronto O Adoring, Devolver, MaxPass Plus Plus... Survivor Subscribe Humble Trove Ok, o do Humble Ok, então já Não conheço o Humble Trove Humble Trove Obrigado Galvanic Games Eu me gostorio deste mind Oops E a perspectiva isométrica? Mais clankys Isto deve ser Parece roguelike? Não Nintendo Switch e PC Bom aspecto, Wizard of the Gun Wizard of the Gun, soa bem o título por acaso Premium Purchase Premium Purchase Ainda estou para perceber, quanto é que custa este serviço Deem-me spoilers, digam-me lá Eles estão só aqui a anunciar Jogos que vão estar no serviço Somos um passareco Com boomerang E com arco e flecha Por que não? Olha só a genica dele É o passareco Estão num serviço para comprar Então, os jogos estão à venda, não é serviço de borla? Ou seja, pagas mensalidade E jogas tudo? Free Access to Bay, ok Então é troll mesmo Epá, também gosto deste jogo Vou ao site e percebes? Ok, estou a meter o carro na frente dos bois, não é? Gostei deste jogo? Olá É lá, passareco Nexautoki, muito bem-vindo Death Star Ok Dark Sinner, Jolly Vint Titan Souls é muito bom Desde 1975, Devolver Digital E os muitos incríveis desenvolvidos Que nós participamos com Há produzido o que só pode ser apropriado Describido como Uma espécie imperial De incríveis jogos Que os consumidores no mundo têm comprado Nunca realmente jogaram E então fizeram criações públicas sobre a qualidade dos jogos Para substanciar o seu lugar Em conversas online sobre se um game indie É ainda indie Se ela tem um publico Por isso estamos orgulhosos de anunciar Que o entire Devolver Digital Catalog On Steam É disponível Como um serviço premium Não inclui o seu Que as explosões em trás dela Nem pisca Às seis da tarde Penso eu Nexótico Acho que é às seis Não tenho certeza Por que as minhas pantas são fritas? Pensar de isso como um tipo de obrigado De um velho amigo Um velho amigo que acredita Que você merece uma experiência premium Nem pisca nem se desmancha Visite devolvermaxpassplus.com Para mais informações De um velho amigo que acontece Desejado Nenhum Desejado Desejado Venho Passeacho Desejado 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 Premium Não joguei Pony Island, não, mas já ouvi falar ao Seixas. Bem, a guitarra parece o Diaboliste. A guitarra parece o Diaboliste, não, mas já ouviu o Diaboliste, não, mas já ouviu o Diaboliste. A guitarra parece o Diaboliste, não, mas já ouviu o Diaboliste. Eu sou um homem adulto, o que você está fazendo no meu bairro? Você gosta de videogames? Sim, eu os jogo um pouco. Você quer pagar para videogames? Não, não. O que se você pudesse jogar um jogo de gratidão? Mas depois, a gente lhe carrega por coisas legal e lhe fazemos assistir atos para um benefício mínimo para você, o consumidor. Bem, isso não parece bom. Compartilhe game para os smartphones, é isso? Reprioritize a sua vida. Jesus. Deixe-o consumir a sua própria vida. Coloque o dinheiro real em uma pretenda. A gente já vai ver o site no fim. Deve ser um party game para telemóvel. A caixa daqueles historiais mexeu sozinha ali. A ver se assombra. Olha a caixa a mexer. Há alguém a meter coisas dentro do micro-ondas. Já bordei-se. Swoop. Nina. Oh, hey. Vamos falar sobre as inscrições por um momento. O serviço de inscrição é um instrumento de monetização. Desde os dias atrás. Quando seus pais queriam provar um novo cheio cada mês. E seu pai queriam olhar fotos de mulheres negras do conforto da sua própria ferramenta. Um relicão. Um beijo físico. Um beijo físico. Que nós deixamos de desistir. No mundo digital. Deixando-nos com nada mas 1's. E 0's. para nos estes. Para o nosso produto de arroz e perfeitos. O devolver, mas, deseja de devolver a adicção de inscrição com um título de compras premium disponível apenas nesta eu acho que eu esqueci os todos o que é isso? é certo que é apresentando Demon Throttle do developer Doinksock, os criadores de Gato Roboto Gato Roboto como um set de boxe físico e apenas um set de boxe físico através de nossos bons amigos em jogos de reserva fez-te com o Círio e foi comprar, já a seguir, claro este é claro, uma ameaça destas eu também ia logo comprar eu já vos conto uma história do devolver, acho que já vos contei ou algo express legend of zelda? mas com tiros, claro pergunta que temos de escrever não queres mesmo ver o show da Gearbox? é que material para destruir ainda mais o Randy tá, mas vocês estão me fartos de falar nisso o que é que aconteceu? afinal, podemos ver depois bem, isto também é Mult School Vault Demon Throttle olha, mais um jogo físico de Sírio é? é? eu quero dizer é? 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 bandeau que estê-doinha keltilo que não deve ser que é bem, brincar tive zysto developed atardi não make voz cá sz Não há um. Ele não... Videotapes! Minha! Tape. O que ela disse? O que é isso agora? Bem... Nós colocamos o entanto em uma peça. E então... ...sele-se. Assim... ... ... ... Videotapes! O trigo, ... é que há um. E apenas um. E nós vendemos a uma peça. Apenas a uma. Apenas a uma? Apenas a uma. Apenas a uma. Apenas a uma. Apenas a uma. E o peça mantém. E nós colocamos um pequeno tab no interior, ...que você não pode copiar. E é não-fuck-with-a-bol. Aqui. Não-fuck-with-a-bol. Não-fuck-with-a-bol. NFT, por short. É tape. Vai ser uma coisa. Tinha que se meter nos NFT's, claro, não é? Já foi feito. Ok. Uma cópia da toda a apresentação, ...on tape. A primeira que está disponível aqui. Está disponível online. Para a primeira. Devolver Max Pass Plus. Triple Platinum. Alive Gold Star. Magnum Double XL. Tear Subscriber. Para ir a devolvermaxpassplus.com E compre-a-la! Ok? É totalmente. Não-fuck-with-a-bol. Não faz. Não faz. Não faz. Olha o Inception que eles fizeram ali dentro. Olha o Inception que eles fizeram ali dentro. Espetacular. Sim. Sim. Zane. Nina. Margaret. Caleb. Isto é tão maravilhoso. Mil paus? Que diabos? Acordou agora? Ah pá, altamente, meu. Isto é... Estes tipos elevam a fasquia todos os anos. E mais que... Se a gente já se ri tanto com o ridículo que são as outras apresentações das grandes, porque não fazer assumir essa paródia que é as conferências e tornar a cena fiz uma sitcom completamente. Olha para isto. Mas agora, eu sou sincero, pensei que a Nina tivesse mesmo... Pensei mesmo que fosse a boss da Devolver. Foi melhor que a da Ubisoft. Digo-te já. Todos os jogos são bem porranos. A Ubisoft não foi nada especial, não. Em termos de novidades... MAKING OFF. Isto deve dar um trabalho de fazer. Mais que estás a preparar uma apresentação normal... Isto... Isto é trabalhado. Olha lá os créditos. Isto deve dar um trabalho do caralho. Isto deve ser um trabalho de demonstração Dark. Isto deve dar um trabalho do caralho. Isto deve ter feito um trabalho de casa. Isto é a base de jogo do caralho. Isto deve ser um trabalho do caralho. Isto deve ser um trabalho de casa da cineasta. Isto deve ter sido uma parte da academia. O cara estava a ensaiar com a câmera O caminho para onde havia onde ir E depois vês o escritório e o beda podre À volta, é mesmo só o cenário Em design de filmes Oh, ok, então Acho que é só eu, então Figuras O que mesmo foi isso? Não digo que era um sonho ou algo Mas acho que era um sonho ou algo Maybe meu dream I don't know, who can know, you know? No, you don't, I don't even What's not a dream, I don't think, maybe Is Devolver MaxPass Plus That's real, really real For promise, there's a website or whatever Note that it's slash And not forward slash That's because there's no such thing as a forward slash The slash and backslash are real, actual things that exist Just like Devolver MaxPass Plus And if it's not And this is all some sort of Skew, conversion, focus, side loaded, manifold, meadow weirdo, ludonarrative, call to action moment Then I'm... Do post credit Do post credit Ask for it Fals! Então, deixa-lhe a perceber, o Completed Free Subscription Service, New Era of Modernization as a Service, ok, é basicamente um site, malta, subscreve o que, isto não é nada, é um site de vendas, da Devol, mais uma vez para trolar a malta, Only Physical Never Edition, são estaios, Demon Throttle, Ok, já percebi, RIP Parreira, então, o que aconteceu? Olha em cima o subscribe, epá, está bem, eu vou fazer subscribe, pronto, já estou, pronto, viste? Eu não caí nisto, achavas mesmo que isto era real, pá, era o que eu te estava a dizer, podiam lançar um serviço de subscrição dos jogos deles, mas não fui logo correr a subscribe, já, percebi, percebi, mas aquilo que eu estava a dizer, olhem só, a quantidade de jogos, eles terem um serviço para os jogos de catálogo deles, que eles têm tanto, e nós sabemos que se há jogos que são intemporais, são estes índios, estás a jogar este jogo agora, daqui a 10 anos, o jogo não vai melhorar graficamente, os 16 bits e todo aquele aspecto de retro, só porque passou o tempo, estão a perceber? Portanto, fazia sentido um serviço só para jogos índios, eles podiam lançar, até acreditaria, e até fazia sentido, por que não? A CIDADE NO BRASIL